O meu nome é Jackson, eu sou instrutor aqui do Senai de Vila Velha e atuo com cursos de qualificação profissional e também o curso técnico na área de vestuário. E o objetivo da nossa conversa aqui hoje é para nós trocarmos algumas informações e eu contar para vocês um pouco da minha história aqui no Senai e como eu tive a oportunidade de ser quem eu sou hoje, aprendendo a desenvolver as competências que eu tenho com a prática que eu tive a oportunidade de realizar. Quando a gente vê esse tema, aprender fazendo, algumas vezes eu fiquei refletindo sobre o tema e fiquei pensando o seguinte, às vezes a gente pode imaginar que aprender fazendo nos tira a obrigação de nos preparar, de a gente estudar, de a gente se planejar para fazer as coisas. Mas a ideia não é essa. A ideia do tema é nós termos convicção de que muitas vezes nós vamos precisar praticar as coisas para nós sermos experientes naquilo e para a gente desenvolver a habilidade de realizar as funções. Então o que acontece? Muitas vezes a gente tem um desafio para fazer e a gente trava e não arrisca a fazer. Então a gente precisa de colocar a mão na massa para a gente conseguir fazer as coisas. Eu cito uma característica, que eu sou muito curioso com tudo. Quero contar um pouquinho para vocês da minha história dentro do Senai e as coisas que eu já vivi aqui. E até uma forma de servir de motivação para a vida profissional de vocês. E aí eu começo desde o começo da história, porque eu nasci no interior do Estado, numa cidade chamada Ecoporanga. Não sei se vocês já ouviram falar, fica lá no Noroeste, faz diviso com Minas e quase faz também com a Bahia. E eu cresci na roça, naturalmente na roça, não no interior da cidade, eu morava na zona rural. E até os meus 16 anos, eu morava na zona rural, trabalhava na roça junto com os meus pais. A minha casa foi colocada em energia elétrica, eu já tinha 11 anos. Televisão eu tive quando eu tinha 16 anos de idade. Antes disso, eu só assistia TV na casa dos vizinhos. E a gente tinha que andar em torno de meia hora para chegar na casa do vizinho. Então, provavelmente, eu tive uma infância muito diferente da de vocês, que hoje tem em torno de 16 até 19 anos. Dos alunos que estão aqui assistindo. Eu tive uma infância muito diferente. Eu acredito por causa da região que eu morava e do contexto no qual eu vivia. Só que desde pequeno, o meu pai e a minha mãe, eles me ensinaram que para a gente conseguir alguma coisa na vida, a gente precisava de trabalhar, não necessariamente estudar. Por que não tinha esse contexto de estudar? Porque onde eu vivia, a gente não tinha curso profissionalizante, a cidade não tem faculdade. Então, o único estudo que a gente tinha era o ensino regular, do ensino fundamental e o ensino médio. Então, a gente sabia que para conseguir algo na vida, eu tinha que trabalhar. Então, desde pequeno, eu já trabalhava na roça com os meus pais. E para falar a verdade para vocês, eu não gostava desse tipo de serviço. Por quê? Porque é um serviço muito cansativo e eu queria ter algo melhor para fazer na vida. E quando eu tinha 16 anos de idade, a minha mãe se mudou aqui para Vitória, começou a trabalhar em uma fábrica. E aí eu tive a oportunidade, através dela, de participar do programa de menor aprendiz. E aí ela soube na empresa que eles estavam selecionando pessoas com 16 anos. E aí eu vim de Ecoporanga para cá, fiz um processo seletivo que tinha 33 candidatos e iriam selecionar 3 alunos para ser menor aprendiz. E aí eu tive o privilégio de ser aprovado e aí caí de paraquedas aqui no Senai de Vila Velha para fazer um curso, que até então eu não sabia o que era, mas eu sabia de uma coisa. Eu iria receber meio salário mínimo. Então, assim, eu estava saindo da roça, vindo para a região metropolitana para aprender algo, que até então eu não sabia necessariamente o que era, mas eu sabia que eu teria uma remuneração. E isso para mim já era muito bom. Por quê? Porque a partir daí eu poderia ver outras possibilidades de crescimento. crescimento. Quando eu cheguei aqui no Senai, eu fui fazer o curso Assistente de Produção na Confecção. Não tive a oportunidade de escolher um curso, então eu vim direto para esse. Aqui eu tenho uma imagem da minha turma, foi no ano de 2007, a gente tem 11 anos atrás. O uniforme ainda era aquele azul ali, que vocês estão vendo. E aí o que aconteceu, gente? Eu enfatizo para vocês sobre a questão de a gente aproveitar as oportunidades que nos são concedidas. Quando eu cheguei aqui no Senai, vindo lá da roça, eu lembro até hoje o primeiro dia que eu cheguei na frente do laboratório de confecção ali e olhei lá para dentro e vi um monte de máquinas de costura. Primeira impressão que eu tive foi de extremo preconceito com a área. Por que extremo preconceito? Infelizmente, até hoje, nós temos um preconceito, principalmente por parte dos jovens, de que apenas mulheres trabalham e atuam na área de moda ou na área de vestuário. E quando eu vim para cá não era diferente. Saí da roça com uma visão totalmente diferente e aí eu não queria isso. Quando eu olhei para dentro do laboratório e vi aquele monte de máquinas de costura, a minha vontade foi de ir embora. Literalmente, ir embora. Só que aí, o que eu fiquei pensando? Ir embora, para mim, significava voltar para a roça, voltar para a enxada, para a foice, para o breje, plantar arroz, enfim, coisas que eu não queria. Então, eu decidi que aquela oportunidade poderia transformar a minha vida em algo diferente. E aí eu comecei a participar do curso. Então, eu tenho algumas imagens aqui. A gente trabalha desenvolvendo modelagens de roupas, desenhos e também a parte de costura. Então, eu comecei a participar desse curso e, assim, de uma forma inexplicável, a meu ver, e também por conta da necessidade, eu consegui ser um aluno exemplar dentro da minha turma. Eu consegui fazer muito bem as atividades que eram designadas e consegui ter um bom rendimento quanto aluno. E aí, quando chegou no final do ano, através do meu professor, que foi o Leonardo, eu tive o curso inteiro com um professor só. Eu fiquei sabendo da Olimpíada do Conhecimento. Hoje, a gente está trabalhando tanto o mesmo nome de Olimpíada, como também seletivas para o WorldSkills, porque o evento se tornou em um caráter em âmbito internacional. E aí, eu fiquei sabendo que o Senai tem uma competição que é realizada entre os alunos. E a gente tem uma prova que envolve aspectos técnicos e práticos, teóricos e práticos. E essa prova vai selecionando o aluno da sala, depois o aluno da escola, depois o aluno do Estado e, por último, o aluno do Brasil. E depois a gente tem até a etapa de selecionar o melhor aluno do mundo. E aí eu tive a oportunidade de participar, e aí eu ganhei como o melhor aluno da minha sala, depois eu ganhei como o melhor aluno daqui da escola de Vila Velha, e aí eu me tornei o representante do Senai de Vila Velha na Olimpíada do Conhecimento. A ocupação que eu participei foi a de confecção de roupas. No ano de 2008, nós tivemos 18 estados participando nessa competição. Então, a gente tem umas etapas. A primeira etapa foi eu ter participado do curso, que é algo que vocês estão fazendo hoje. A etapa escolar, eu tive dois simulados. Esses simulados, para resumir para vocês, é uma prova de 16 a 20 horas. Então, ela é dividida em três ou quatro dias, e a gente tem que desenvolver toda a parte de planejamento e execução de um produto, ou de vários produtos. Esse ano, eu acredito que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar é a seletiva que a gente teve com a aluna Yasmin aqui em cima, no Centro Moda. Depois eu conto um pouquinho para vocês também. Já na etapa estadual, a gente teve três simulados. Então, na época, eu competi com o melhor aluno de Colatina e com o melhor aluno de Linhares. Então, eu participei de três provas, todas as três foram realizadas em Colatina. E, na primeira vez, eu fiquei em segundo lugar. Na segunda prova, eu fiquei em primeiro lugar. E, na terceira prova, eu fiquei novamente em primeiro lugar e com uma diferença de pontuação significativa, o que me deu o direito a representar o Estado do Espírito Santo na etapa nacional, que, no ano de 2008, aconteceu lá em Blumenau. Como vocês puderam ver aqui, na etapa estadual, nós tivemos três simulados, ou seja, três provas foram feitas, para definir qual seria o aluno que representaria o Estado do Espírito Santo. Por que nós tivemos três simulados? No ano de 2008, os três alunos que representavam as unidades do Senai daqui eram alunos muito bons. E aí, nas provas que nós tivemos, nós tivemos o que eles chamaram de empate técnico. Ou seja, a pontuação dos três alunos foram muito próximas e muito boas. Então, por isso, eles acabaram desenvolvendo três provas para que a gente conseguisse melhorar o nosso rendimento e aí definir qual seria o aluno que iria para o nacional. Para vocês terem uma ideia da pontuação, para a gente ir para a nacional e conseguir um bom rendimento, conseguir um bom êxito, a pontuação tem que ser acima de 80% na ocupação de confecção de roupas. E, na época em que a gente estava participando, a gente estava tendo uma pontuação acima disso. Então, participar também dessas três provas foi algo que ajudou a gente a ter um bom desenvolvimento na etapa nacional. Aqui a gente tem algumas imagens, que eu vou mostrar para vocês, sobre a equipe do Espírito Santo que foi participar na seletiva nacional lá em Blumenau. Então, nós temos alunos aqui que participaram em robótica móvel, desenho mecânico em CAD, teve uma menina que foi também em design de moda e teve um pessoal que foi na área de mecatrônica. E eu, que estou aqui do ladinho, que fui participar na ocupação de confecção de roupas. Então, assim, a Olimpíada acontece nas 46 ocupações que o Senai do Brasil tem cursos. Então, a gente teve a oportunidade de participar. Aqui uma imagem, uma foto que foi tirada durante a competição. Do lado direito de vocês estão os competidores e, do lado esquerdo, os avaliadores que estariam fazendo o processo de avaliação das provas. Algumas imagens dos postos de trabalho que nós temos lá, eles são identificados com as bandeirinhas dos estados para que, durante o evento, os visitantes possam ver e identificar de qual estado que são os competidores. A gente teve aqui recentemente a Seletiva Nacional de Construção Civil, em Alvenaria. Ali foi apenas uma ocupação. Na época em que eu participei, eles faziam isso em um evento muito maior e todas as ocupações eram juntas. Então, ficava um evento gigantesco. Aqui mais algumas imagens da área de competição, que são separadas por estandes. E aí, a gente teve uma prova lá que durou quatro dias. E aí, depois, a gente teve um dia livre e nós tivemos a oportunidade, todos os alunos que estavam competindo, de ter um dia livre lá no Parque do Beto Carreiro, que é um dia de passeio que o Senai proporciona para a gente, para a gente poder conhecer um ponto turístico e também ter algum momento de lazer após a realização da prova. Foi algo que, para mim, foi inesquecível. Não sei se é alguém que já teve a oportunidade de ir lá, no Beto Carreiro. Então, é um parque super bacana que o Senai proporcionou para a gente a oportunidade de estar lá. E aí, vou falar um pouquinho sobre o resultado da prova para vocês. O que acontece? Como eu disse no início, nós tivemos 18 estados participando da Olimpíada. E aí, no primeiro dia de prova, eles revelaram um resultado parcial. No primeiro dia, eu tinha ficado em oitavo lugar. E eu sabia que eu não tinha feito uma boa, uma excelente prova. E, mesmo assim, eu fiquei em oitavo. E qual foi o pensamento que eu tive? Se, no primeiro dia, não indo tão bem, eu ainda fiquei em oitavo lugar, significa que eu tenho condições, eu tenho condições de melhorar o meu desempenho e conseguir subir e, de repente, terminar pelo menos em terceiro lugar. Por quê? Tradicionalmente falando, nós já temos os estados que são mais fortes na competição. Mesma coisa de Copa do Mundo, já tem aqueles países que são mais fortes e que são preferidos a ganhar. Então, a gente também tem isso dentro da Olimpíada, os estados que a gente acredita ser mais fortes. Então, o Espírito Santo ainda não tinha essa probabilidade, porque a gente nunca tinha participado e tido um bom resultado de ganhar lá. E aí eu fui melhorando o meu desempenho e a gente só ficou sabendo o resultado final no domingo à noite, após termos feito a prova e após o dia livre. E aí a gente foi para lá numa equipe de vários alunos e várias ocupações e a ocupação de confecção de roupas, que era a que eu participei, ela ficou para ser divulgada o resultado, sendo a última ocupação a ser divulgada o resultado. E aí o que aconteceu? Quando eles chamaram o terceiro lugar da ocupação, foi o aluno do Senai do Amazonas, que ficou em terceiro lugar. E a gente esperava que primeiro e segundo, terceiro lugar ficaria entre São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porque foram os estados que, ao nosso ver, foram os estados que fizeram a melhor prova. E aí quando eles chamaram que o terceiro lugar tinha ficado o Senai do Amazonas, eu pensei o seguinte, se o Amazonas ficou em terceiro, a gente não vai ganhar nada. Por quê? Poxa, eu tenho quatro estados para ganhar o primeiro e o segundo lugar. Quando anunciaram a segunda colocação, foi o Senai do Piauí, que ficou em segundo lugar. E aí, neste momento, nós que estávamos em pé naquela euforia, porque tinha lá mais de 200 alunos, competidores, aguardando ali o anúncio das colocações. A gente sentou e falou assim, a gente não ganhou nada. O estado do Espírito Santo, todas as ocupações que a gente participou já tinham sido anunciadas e nós não tínhamos ganhado nada. E agora eu tinha um primeiro lugar da ocupação de confecção de roupas e faltando aí 16 estados querendo essa vaga. Então, quando anunciaram o primeiro lugar, anunciaram que o Senai do Espírito Santo tinha ganhado a primeira colocação na ocupação de confecção de roupas. Então, para a gente, foi uma surpresa muito grande, para mim, que fiz a prova, para o professor e também para todo o restante da equipe que estava lá. Porque era algo que a gente não esperava mesmo. A gente esperava, de repente, no máximo, um terceiro lugar. E aí conseguimos ficar em primeiro lugar. Aqui tem umas fotos da cerimônia de premiação que nós tivemos lá. o meu professor, que é o Leonardo, nessa foto do lado de cá, e a avaliadora líder da ocupação, que foi a chefe da organização da prova. Do lado de lá, a gente tem o Evandro, que era o gerente daqui da escola na época que eu participei como competidor. Aqui a gente tem uma imagem com todos os alunos que foram e os gerentes das unidades do Senai que estavam lá acompanhando o evento. Aí aqui tem uma foto do troféu que a gente teve o prazer de conquistar. E aí eu coloquei uma frasinha que é resultado de muito treinamento e dedicação. E aqui que eu vou fazer uma ênfase para vocês a respeito por que vocês acham que eu consegui ganhar em primeiro lugar nacional na Olimpíada. Foi porque eu simplesmente fui lá e ganhei? Eu consegui ganhar porque eu treinei e treinei muito. Muito mesmo. Porque eu sabia que a competição era difícil, sabia que para ganhar lá eu precisava de uma pontuação boa e eu precisava não de fazer mais ou menos, eu precisava de fazer perfeito. E aí o meu processo de treinamento para a Olimpíada ele serve como exemplo para tudo na vida da gente. Para aqueles que querem passar em uma universidade, aqueles que querem passar em um concurso público, aqueles que querem alavancar as suas empresas, a gente precisa de quê? De muita dedicação e treinamento e trabalho, porque senão a gente não consegue nada. Na época que eu era aluno daqui do Senai, eu também fazia ensino médio, paralelo, e estudava ali em Nova América, Normanda. E o que eu fiz? Quando chegou em outubro, mais ou menos meio de outubro, eu fui na direção da escola que eu estudava, eu já tinha nota suficiente para passar de ano e eu não tinha nenhuma falta, porque eu nunca gostei de faltar à escola. E aí eu fui lá e conversei com o pessoal, falei o seguinte, se eu faltar a partir de hoje, eu fico reprovado por faltas? Aí foram lá, olharam no sistema e falaram que não. O que eu fiz? Parei de ir na escola. O que eu parei de ir na escola? Porque eu queria me dedicar exatamente ao treinamento da Olimpíada. Enquanto eu estudava, eu vinha para o Senai de manhã, como aluno, fazia o curso, treinava, pegava a minha bicicleta, voltava para Bandeirantes, em Cariacica, onde eu morava, almoçava, ia para a escola à tarde. Quando acabava a aula às 18 horas, o que eu fazia? Pegava a bicicleta, voltava para o Senai e treinava até às 9 da noite. E aí pegava a bicicleta e ia de volta para casa. Por que de bicicleta? Porque de ônibus eu ia demorar o dobro ou o triplo do tempo, por causa das voltas que o ônibus faz. E eu tinha 17 anos, eu não podia nem ter uma motinha velha para eu sair andando por aí. Ou era bike ou era ônibus. E aí, quando eu parei de estudar, que eu já tinha sido aprovado na escola, o meu treinamento acontecia de 7h30 da manhã até às 9h, todos os dias. E como que eu desenvolvi as habilidades para participar da prova? Eu sabia que lá eu tinha que ser, fazer excelentes modelagens, fazer excelentes desenhos e fazer uma costura excelente. Então, o meu processo de aprendizado aqui era trabalhar com repetições. Construção de produtos e repetições. Então, por exemplo, às vezes eu cortava uma camisa parecida com essa que eu estou vestindo agora, fazia uma. E aí, ah, ficou legal. Para me aperfeiçoar, o que eu fazia? Cortava mais 7, 8 ou 10 camisas dessas e fazia as 10. Por quê? Nesse processo de repetição, de treinamento, eu conseguia melhorar o nível de qualidade dos processos que eu estava desenvolvendo. E aí, eu tenho uma característica também, que é ser autocrítico comigo mesmo. Então, eu tenho que ser autocrítico. Então, muitas vezes, eu fazia uma tarefa e aí eu levava para os meus professores, que durante o treinamento eu tinha vários professores acompanhando. E aí eu mostrava uma tarefa para os professores e perguntava assim, vocês acham que isso aqui está legal? E aí o professor falava o seguinte, não, está bom. E sabe o que eu falava? Não, não está bom. Por que que não está bom? Porque, poxa, eu sabia que dava para fazer melhor. Então, se eu sei que dá para fazer melhor, eu não posso me contentar desse jeito, eu preciso melhorar. E essas características aí, de verificar o que eu estou fazendo e sempre aperfeiçoar, foram características que me ajudaram a conseguir fazer um trabalho com um bom índice de qualidade. Quando eu terminei a prova lá no Senado, lá em Blumenau, eu voltei para cá e a escola preparou toda uma recepção para mim, pegaram todos os alunos, colocados do lado de fora, soltaram fogos, fiquei sabendo que fizeram até uma carreata por aí. Por quê? Porque era algo inédito para o Senai do Espírito Santo. Nós nunca tínhamos ganhado uma medalha na área de confecção de roupas. E aí os alunos da época fizeram uma festinha, Giovanni está ali, era coordenador na época. Então, assim, foi algo muito bacana a gente conseguir o resultado que nós conseguimos. E aí, na época, a escola colocou algumas faixas, me parabenizando pelo trabalho que eu tinha conseguido realizar. essa faixa aqui foi por ter ganhado a etapa nacional da Olimpíada e também tinha uma outra que dá para ver lá no fundo, que havia sido colocada por eu ter ganho, eu ganhei a etapa escolar, então colocaram, a etapa estadual, desculpa, colocaram uma faixa para a etapa estadual e depois mais uma para a etapa nacional. E aí eu vou fazer um resumim rápido da prova, a prova que eu fiz lá em Blumenau. O primeiro módulo foi de quatro horas e os outros foram de seis horas. A gente teve que desenvolver, no primeiro dia, essa peça. Então, assim, eles nos deram um desenho e aí vocês podem ver que tem algumas medidas. Essa peça aqui tem poucas medidas, mas vocês vão ver as outras que tem muito mais. E aí a gente tinha que desenvolver a modelagem e fazer a costura da peça atendendo a uma série de critérios avaliativos que foram designados, descritos para a gente. A segunda peça foi esse vestido aí, que era uma peça bem simples também. A gente tem algumas imagens das peças que foram feitas lá. O terceiro módulo foi o módulo mais difícil, como vocês podem ver, tem algumas medidas que eu tinha que desenvolver a peça, acertar todo o processo de costura e acertar também todas essas medidas que eles colocaram ali depois que a peça estivesse pronta. Essa peça aqui, teve uma parte dela que eu não sabia como fazer, mas aí o que eu fiz na hora? Eu desenvolvi e fiz de uma forma diferente. perdi pontos por ter feito um processo diferente, mas ganhei a pontuação por ter terminado o produto. Não ter terminado, eu perco muito mais pontos do que fazer algo diferente do que aquilo que me foi proposto. E aí no último módulo foi essa peça aqui, que foi uma peça que eu acertei 100% dela. Eu lembro até hoje que no último dia de prova o chefe da equipe me encontrou pelo corredor e perguntou assim, e aí, como foi hoje? E o que eu falei com ele foi o seguinte, olha, se eu tivesse feito todas as provas igual à prova de hoje, que foi a do último módulo, eu tenho certeza absoluta que a gente ganharia a Olimpíada. Por quê? Porque eu sei, eu tinha certeza que eu tinha feito a peça com 100% de qualidade e, por ter acertado ela, alavancou a pontuação dos outros dias e foi por isso que eu consegui uma boa pontuação. Aqui está a foto das duas últimas peças que a gente desenvolveu. E aí, o que a Olimpíada traz de premiação ou traz de bom, de bacana para quem participa? Muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, você foi na Olimpíada, ganhou o primeiro lugar do Brasil, mas o que você ganhou de prêmio? Geralmente, a pessoa quer saber prêmio em dinheiro. Participar de uma competição, você quer premiação. A Olimpíada em si, ela não tem premiações em valores monetários. Qual é a grande premiação para o aluno que participa desses projetos de competição? Em primeiro lugar, é o aprendizado que a gente adquire durante os treinamentos e durante as práticas que a gente tem. E junto a isso, vem também a experiência profissional da gente poder participar de uma competição de nível tão grande. E paralelo a isso, a gente acaba participando de algumas coisas que são feitas para comemorar. Por exemplo, na época que eu ganhei, eles espalharam alguns outdoors desses daqui por Vila Velha, coisas que, há alguns anos atrás, eram impossíveis para mim. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o governador, o vice-governador, ser apresentado a eles em alguns eventos. Tive a oportunidade também de participar de dois programas de TV. Um foi o Nove Minutos, que ninguém gosta de assistir, já sei que ninguém gosta. O Nove Minutos, que, na verdade, são 15 minutos, tá, gente? Agora não tem mais, acho que acabaram com o programa. Mas eram 15 minutos. Quando eu cheguei lá, falaram que eu ia fazer o primeiro bloco do programa. Só que aí eu falei tanto que fizeram o programa todo comigo. Foram uns 15 minutos. E eu participei também de um outro programa, que foi esse daqui, que é o Espaço Capixaba, que foi ao vivo na Band. Aí você pode pensar o seguinte, poxa, um programa de TV, vocês devem fazer a ideia que, para você participar de um programa de TV, não é simples, por mais que sejam nove minutos, etc. Então, para mim, foi uma experiência totalmente nova e diferente e inédita e talvez única. Não é qualquer hora que alguém chama você para ir lá participar de um programa de TV e poder contar a sua experiência. Aí, para a gente fazer o fechamento aqui, como eu disse para vocês, antes de vir para o Senai, eu tinha um estilo de vida. Morava lá na roça, condições financeiras bem precárias. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar no Senai, o que eu fiz? Eu agarrei a oportunidade. Tanto de ser um aluno, me esforcei para ser um bom aluno. Quando surgiu a oportunidade de participar da Olimpíada, eu abracei a causa e me dediquei extremamente para conseguir um bom resultado. por quê? Porque eu sabia que ter bom resultado nisso daí iria influenciar em mudar a minha vida. Através do Senai, ou por causa do Senai, por causa do meu esforço, por causa... Não posso esquecer também de agradecer a Deus pelo entendimento e inteligência que Ele me deu. eu consegui viver experiências que, antes de vir para o Senai, para mim eram impossíveis. Vou relatar para vocês. Com 16 anos, com 16 anos, fazer uma faculdade era algo inacreditável ou impossível para mim, dentro da vivência que eu tinha. Outra coisa simples, até os meus 16 anos, eu nunca tinha ficado hospedado em hotel, nunca tinha viajado de trem, nunca tinha almoçado em um restaurante, nunca tinha viajado de avião. E foram coisas que, através desses projetos do Senai, eu tive a oportunidade de viver. Aí, depois que eu participei da Olimpíada, eu tive o privilégio de começar a trabalhar aqui no Senai. E aí, por causa disso, eu tive a oportunidade de comprar uma moto, de comprar um carro, de comprar um apartamento, de fazer uma faculdade, de fazer uma pós-graduação. Então, através do Senai, do meu esforço, da minha dedicação, eu tive a oportunidade de virar a minha vida praticamente ao avesso. Hoje, quando eu volto onde eu morava, que eu vejo os meus amigos de infância vivendo na mesma situação, lógico que melhorou um pouco, porque o mundo em si deu uma melhorada financeiramente em muitos aspectos, mas vivendo naquela mesma situação, eu fico me imaginando como seria se eu ainda estivesse lá, se eu não tivesse me dedicado e aproveitado as oportunidades que foram oferecidas a mim. então, qual a mensagem que eu posso passar e que eu devo passar para vocês? Vocês precisam abraçar a oportunidade que vocês têm. A maioria aqui está como aluno aqui no Senai, alguns são alunos do ensino médio, futuramente terão a oportunidade de estar cursando uma faculdade, e dentro da faculdade, dentro do Senai, a gente tem que buscar fazer a diferença, porque o mercado dificilmente vai ter oportunidade para todos, mas com certeza ele tem oportunidade para os melhores, ele tem oportunidade para os melhores e a gente precisa correr atrás, porque ninguém vai correr para a gente. esse ano de 2018 e no finalzinho do ano de 2017, eu tive a oportunidade de fazer o papel inverso. Qual seria o papel inverso? Estar treinando uma aluna para participar da mesma competição que eu. Aconteceram algumas mudanças, mas eu tive a oportunidade de treinar. E aí eu tive uma experiência muito difícil como treinador, porque é muito difícil. Porque quando a gente foi selecionar a aluna para participar, eu, dentro das opções que tinham disponíveis, nós escolhemos uma aluna que tinha boas qualidades técnicas, ou seja, ela tinha habilidades técnicas para conseguir desenvolver bem um produto. Só que ela não tinha o outro lado, que é o quê? Aquela questão de se dedicar, de se esforçar, de querer, de correr atrás. E aí, mesmo com essa característica dela de não ser tão esforçada, ela ainda conseguiu ganhar como representante do Estado. E agora, em julho, ela foi também para Blumenau representar o Espírito Santo. E lá, ela competiu com outros 13 estados e ficou em oitavo lugar. Então, agora, vocês imaginem, uma pessoa que não se dedicou o suficiente, conseguiu concluir a prova lá em oitavo lugar. Imagina se ela tivesse se dedicado, treinado, ela teria com certeza ficado com uma boa classificação também. E aí, quando a gente voltou de lá, eu sentei com ela ali na mesa e conversei mais ou menos 30 minutos com ela. Por quê? Eu precisava deixar claro para ela que ela jogou uma oportunidade fora. Jogou fora. No caso dela, o aluno que ganhou a competição, no ano que vem, vai participar da etapa internacional na Rússia. Tudo bancado pelo Senai, a pessoa vai fazer treinamento em Brasília e depois vai participar da etapa mundial na Rússia. Então, assim, a gente tem que aproveitar, se dedicar, porque muitas vezes a oportunidade só vem uma vez. Hoje, eu sou profissionalmente falando, muito diferente de 10 anos atrás, que foi na época que eu participei das provas, etc. porque a gente sempre vem buscando aperfeiçoar os nossos conhecimentos e buscar novas informações, porque o mercado não para. Todos os dias tem tecnologias novas surgindo, metodologias diferentes e processos inovadores, e a gente sempre tem que estar estudando para a gente conseguir atender as demandas do mercado. basicamente, tudo o que eu sei hoje relacionado à área têxtil e à área de vestuário, eu aprendi aqui no Senai e parte na universidade onde eu fiz o curso superior. E a maioria das coisas eu aprendi como? Fazendo. Literalmente fazendo. Todos os processos que são designados para me fazer, eu vou dedicar tempo, fazer estudos, fazer protótipos e conseguir desenvolver. A última experiência que eu tive de desenvolvimento foram essas peças que vocês veem aqui fora, que a Rosa Nina junto comigo, a gente idealizou o que iria fazer e aí vieram alguns desafios de como nós iríamos estruturar as peças. Será que eu já sabia de cor como iria fazer aqueles processos ali? Claro que não. Para fazer, eu tive que fazer protótipo, desenvolver projeto, fazer estudo. Os alunos da área de vestuário também me ajudaram e a gente foi desenvolvendo vários processos e protótipos até conseguir chegar ao resultado. Então, como a gente fez as peças? Nós fomos executando, fazendo protótipo e conseguimos chegar ao resultado bacana que a gente tem exposto aqui do lado de fora. Então, é o seguinte, nós precisamos fazer e durante o processo de fazer, a gente precisa estudar, fazer protótipos, projetos, analisar o que estamos fazendo e aí vamos conseguir ter um bom resultado. Não adianta nada eu sair fazendo de qualquer jeito, porque aí a gente às vezes vai perder tempo. Eu preciso traçar uma metodologia bacana, um planejamento e aí nós vamos ter êxito basicamente em tudo aquilo que nós formos fazer. Obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos